Fala pessoal, somos da upmoto.com.br trazendo hoje essa jaqueta da Tex, modelo Defender na cor cinza Ela é uma jaqueta muito boa, a gente vai mostrar alguns detalhes dela Possui esses bolsos externos com zíper e também fecha no botão O bolso é forrado, essa forração é 100% impermeável Outra coisa bem bacana dela é esse bolso aqui em cima Que ajuda bastante aí Dois bolsos na parte superior também Ela é uma jaqueta 100% impermeável, possui as proteções no ombro, cotovelo e nas costas também Outro ponto legal dela, vira aí rapidinho Outro ponto bacana dela é esse refletivo aqui atrás Traz muita segurança, então a pessoa consegue te observar de longe E a proteção também, pode observar Ela é uma jaqueta que veste muito bem Temos diversos tamanhos dela, pode estar vindo conferir ao vivo O fechamento dela é em zíper e nos botões também Totalmente reforçada Costura dupla, que traz mais durabilidade para a jaqueta Então é uma jaqueta muito boa, um ótimo custo-benefício A tex aí tem um custo-benefício muito bacana mesmo A gente vai mostrar a parte interior dela agora Forração totalmente removível Forração até a manga Não é só aquele colete É até a manga Aqui possui um espaço para você colocar os seus dados também Em caso de acidente, tudo Você consegue preencher aqui com seus dados Nome, endereço, telefone Daí é uma jaqueta impermeável Cabe o celular aqui também E tem o bolso interno Gente, uma jaqueta boa para viagem Para o uso no dia a dia Não é aquela jaqueta pesada Que não veste legal É uma jaqueta muito boa Pode estar vindo conferir ao vivo A gente está na Avenida Paulista 575, segundo andar, sala 213 Ou nosso WhatsApp, que é o DDD11 998067042 Essa é a jaqueta Defender Da Tex